Este é meu vício, Mercado Livre e Shopping, coisa boa essa invenção deles, do cara não precisar receber em casa né, só vim buscar numa agência, olha aí ó, sente o drama, meti um parafusinho top, de inox, acabou aquela putaria de ficar batendo, e aí gurizada, qual é a boa, olha aí, Bolsonaro 22, pelo bem do Brasil, qual é a boa, estamos aí dando uma voltinha de moto, vamos para os afazeres do dia a dia, vim ali pegar minhas compras do Mercado Livre, agora eu vou ali numa loja comprar um fluido de suspensão, óleo de bengala, para trocar o da MT-09, e depois vamos em busca de alguma oficina, eu tenho algumas indicações de oficina de alta cilindrada, queria levar minha moto a 09 né, finalmente eu vou fazer a bendita revisão, aquela que eu falei, desmanchar tudo, desmanchar rodas, desmanchar rolamento, eu quero engraxar todos os rolamentos da moto, de roda, caixa de direção, da suspensão, limpar o sistema de injeção ali, TBI, uma geral total na moto. Tem algumas oficinas que me indicaram, tem umas que eu andei pesquisando, é complicado, eu sou muito chato, eu sou muito desconfiado, eu não confio em ninguém sinceramente para mexer na moto, eu vou naquele que eu desconfie menos, porque eu sou muito detalhista, a MT-09, por exemplo, uma bengala, se eu não me engano, vai 478 ml de óleo, e a outra 452, aí eu fico pensando meu, se o mecânico vai prestar atenção nisso aí, ah, é foda meu, é foda o cara que tá desconfiado, o motoquinha aqui já tá com 4934 km, tem que levar a fazer a revisão, a revisão, não agendei ainda, esqueci, vai da rua, a revisão se comer uma palhaçada, só vão olhar para a moto, trocar o óleo e mais nada, aí amarra vem aquela putaria não, que a gente troca os o-rings ali, do bujão do óleo, do não sei o que, do óleo, troca nada, velho, troca nada, bota o mesmo e cobra aí a 5 pila cada um, essa aqui é uma oficina que eu estou balançando de levar minha moto, vamos ver, vamos ver, D&D Superbikes, vamos falar para o cara aqui, tá aí, D&D Superbikes, já gostei do lugar, arrumadinho, tem os motão, o cara tá mexendo ali, bacana, é aqui que eu vou deixar a 09, já tá combinado, é que aqui é pertinho da minha casa meu, pertinho, pertinho, isso facilita muito, quero agradecer o mano, o Paulo Willers, Willers, sei lá, é Willers ou é Willers, Willers, que num vídeo dele ele comentou sobre essa oficina aqui, ele até me indicou outros né, só que devido a questão de distância e tal, acabei optando por esse rapaz ali, e um preço bem barato hein, depois que eu pegar a 09 eu vou falar para vocês quanto é que me custou tudo do que eu fiz na moto, incluindo, ah tio, não fode, espelho com espelho, incluindo as peças, e é isso aí, vamos lá. Ah, olha aí, fluido de freio e fluido de suspensão, finalmente vou largar a 09 para fazer aquela revisão que eu estou falando para vocês há 6, 7 anos atrás, estou prometendo de levar a moto para desmanchar e fazer uma geral há tempos e nunca levo, agora finalmente tomei vergonha na cara e vamos levar. A moto já tem uns 5 anos de uso e nunca foi feito nada né, demais, eu só troco os fluidos em casa ali de freio, o óleo, o radiador, mas tem que lubrificar né, senão daqui a pouco estraga. Aproveitar que eu estou pertinho, vou dar uma volta ali na Yamaha, a vendedora me convidou quando lançaram a FZ15 para eu ir ali andar, mas eu não, está gravando será? Mas eu não me tenho mais saco para ficar ainda em concessionário, olhar a moto e andar de moto. Talvez eu ande nessa, porque é uma moto que eu considero comprar futuramente né, nunca se sabe. Vai que um dia eu precise fazer um downgrade. Então já estou ali, já conheço a moto, mas motos que eu não pretendo comprar e que não tenho interesse, não vou mais andar não. Vídeo de moto, eu acho uma encheção do saco. Fala de moto, mostra moto, ah, toma banca. O YouTube já está cheio disso aí. Vou ver se eu agendo a revisão de 5.000 km da N-Max, já está com 4.941 km. Nenhuma queixa da motoquinha, nenhuma mesmo. Exceto o consumo. Eu estava abastecendo sempre no mesmo posto, sempre, desde que eu comprei a moto. Eu acho que eu abasteci uma ou duas vezes fora, que foi em viagens que eu fiz, que eu tive que abastecer fora. Mas sempre naquele posto que eu mostrei no vídeo que eu fiz da MT-09, que eu vou mostrar aqui nesse card aqui. Posto de confiança, meu. Agora no último abastecimento eu inventei de variar. Meu, caiu a média da moto absurdamente. Já vou voltar para aquele posto. Não está consumindo mais, não está consumindo mais, não está falhando e tal. Mas está consumindo mais, isso eu notei. Ué, 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 ué. Quem é que está vindo ali, será? Ah, é o Lula, velho. O Lula está vindo para a comícia aqui em Porto Alegre. Um desses carros e tal Lula, com certeza. Ah, vagabundo aí, mesmo quando não está no governo, está dando gasto. Está mamando nas tetas. Porque a Polícia Federal, né, tem a incumbência de... Ó, gostaram do vocabulário? Incubência. A Polícia Federal tem a incumbência de proteger o candidato. Protegeram também, que aquela vez deram uma facada no Bozo. E o que eu ia falar, estava falando... Ah, motovoy, tu está até me tirando. Caruga do caralho. Não der para andar não, mano. Aí o scooter come o rabo dele e fica putinho. Ó, não sei o que eu estava falando, mas enfim... A única que eu ia chamar para o consumo desse posto cagado que eu abasteci aí, que... Cagou a média da moto. Ah, lembrei. Esses dias eu fui ligar a moto e ela não ligou, meu. Depois tinha abastecido nesse posto, mas foi só uma vez. Tipo que afogou, entendeu? Eu tive que dar partida... Várias vezes eu tive que apertar o botão da partida e segurar ele para ela... Porra, esse Uno aí rebentou comigo, não podia ter ido. Desde que eu comprei essa moto, eu acho que eu nunca peguei um dia de calorzinho que nem hoje. Assim, um dia gostosinho de andar de moto. Sempre frio. Frio, aquele tempo mais ameno. Hoje está bom, meu. Com a cara do verão. Só está faltando sol. Ah, vou fazer um proibidão aqui, cara. Não sei se pode dobrar, eu acho que não. Mas farei. Farei esse movimento ilícito. As minhas luvinhas LS2, hein? Vocês acreditam que eu comprei essa luva? Acho que eu usei três ou quatro vezes. Eu ando muito vagabundo para equipamento de proteção. Vagabundo ao extremo. Hahahaha Tá o tag, gurizada. Um videozinho totalmente sem assunto. Chegando agora na concessionária ali. Se a preguiça deixar, vamos dar uma volta de FZ15. Falou.